Música Por conta da Semana do Brasil, o Banco do Norte está com uma programação especial de webinar, certo? E o nosso, no Maranhão, vai ser com o nosso parceiro de longas datas, que é o SEBRAE. E a nossa palestrante é a Larissa Lerto, coordenadora de encadeiramento produtivo do SEBRAE Maranhão. E queremos agora contar com a participação dela. Boa tarde, Larissa. Fique à disposição aí para colocar as suas dicas e orientações para os nossos clientes e o público em geral. É um grande prazer sempre participar das ações junto com o Banco do Nordeste, nosso parceiro. E hoje aqui eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa retomada segura das atividades durante esse período que a gente está vivendo. Então, a gente começou 2020 vivendo um cenário nunca visto antes, em escala mundial. Então, com o novo coronavírus, causador de toda essa doença aí do Covid-19, mudou muito a dinâmica das cidades, né? E isso ocasionou o fechamento de escolas, do comércio e trouxe toda uma necessidade de trabalho remoto, né? A distância e parou, de uma certa forma, a economia, né? Em especial o varejo, que teve suas portas fechadas. Então, à medida que esse status dessa pandemia veio à tona, vários outros impactos foram sentidos, né? E o Brasil não foi diferente. O vírus chegou contaminando com gosto, né? A economia e o mercado, com a mesma velocidade, contaminou as pessoas. E a gente sempre fala que a necessidade de nos adequarmos a esse isolamento, que agora a gente está tendo uma maior flexibilidade, mas esse distanciamento que se faz necessário, até enquanto não se encontrem, né? A vacina para essa doença, causou uma série de rupturas nessas rotinas e no comportamento do consumidor, né? Então, a partir da liberação gradativa pelo poder público, né? E aqui, em especial, do governo do Estado, do Maranhão, é momento da gente se preparar para a reabertura dos negócios, né? Para a gente ir retomando a nossa dinâmica, as nossas atividades. E, em especial, atenção aos cuidados, né? Para o enfrentamento dessa doença. Então, é preciso a gente se readaptar, né? Para essa retomada, para uma circulação social dentro desse contexto. Perceber que vai ser necessário a gente adotar novos hábitos de consumo, né? E, para isso, a gente está enfrentando aí esse novo normal que todo mundo está chamando. Tá bom? Bom, eu trouxe a dicas, algumas dicas aqui. Eu sei que o público é misto, né? Deve ter pessoas do varejo, pessoas que trabalham com alimentação. Então, a gente tem algumas dicas, né? Então, não vou falar aqui das dicas que estão sendo vinculadas diretamente pelas redes sociais, né? Que é utilizar máscara, utilizar álcool em gel. Porque eu sei que isso tudo já foi bem sensibilizado pela mídia. E, com certeza, vocês estão adotando essas medidas. Mas, para os negócios de vocês, que dicas a gente deve adotar para a gente dar continuidade? E, antes de falar nessas dicas, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a formalização. Os benefícios, dez vantagens de você ter o seu negócio formalizado, né? Então, em primeiro lugar, uma das principais vantagens em se formalizar, em ter o seu negócio formalizado, tirar o seu CNPJ, mesmo que seja como microempreendedor individual, é ter aquele apoio gratuito para a formalização, né? A emissão, a entrega das declarações, entendeu? Além de todos os outros serviços, nos pontos de atendimento dos parceiros, assim como dos bancos, né? Aqui, no caso, o Banco do Nordeste e do SEBRAE. Eventualmente, caso a cidade, na sua cidade, não haja um ponto de atendimento destes parceiros, você pode estar fazendo essa formalização de forma gratuita, né? Direto no site do portal do empreendedor.gov.br. O número do CNPJ é como se fosse o seu registro, né? Todos nós temos uma identidade e esse, nossa identidade, nosso CPF, é aquilo que faz a gente ser, existir, né? Então, no caso dos negócios também, se faz necessário ter esse documento que permite que a gente exista, né? Como negócio. E isso é o CNPJ, é o nosso, é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né? E além do cadastro do CNPJ, a inscrição estadual, em caso, se você comercializa, se você é uma indústria, tá bom? E a inscrição municipal, que é a do seu município. Contribuições. Você sabe, aí sai todo mundo, sai, eu não vou me formalizar porque eu não quero pagar imposto, os impostos são altos. No caso do microempreendedor individual, essas contribuições são mínimas. Apenas 5% do salário mínimo. Então, você vai pagar de imposto aí apenas R$ 1,00, tá bom? Então, o benefício que você vai ter, caso exerça alguma atividade dessa, é bem maior do que essa taxa que você vai pagar. E essa taxa vai se reverter para a sua própria previdência, a sua previdência social, tá? Então, ao se formalizar, o empresário vai ter o direito aos benefícios da previdência social. Por exemplo, você vai poder contar com a aposentadoria por idade, com auxílio doença, com outros auxílios, inclusive esse emergencial que saiu, que está saindo pelo governo federal, tá bom? Bom, e a sua família, não é só os benefícios, não são só para você, mas também para a sua família, né? Então, além disso, ao se formalizar, a sua família também terá direito aos benefícios previdenciários, né? E aí tem, por exemplo, a pensão por morte, em caso necessite, né? Mas é um dos benefícios que a sua família fica segurada, tá bom? Aí você também vai poder emitir nota fiscal, né? Para todas as suas vendas, caso seja para uma pessoa física ou um grande volume para uma pessoa jurídica, tá? Lembrando que elas também são obrigatórias quando houver para pessoas jurídicas, para pessoa física, às vezes a pessoa física abre mão da nota fiscal, mas quando é pessoa jurídica se faz necessário, tá bom? Você vai poder contratar um empregado também registrado, desde que receba o piso salarial, você vai ter mais uma pessoa que possa estar lhe ajudando, né? Com todos os direitos que a lei permite, tá bom? Além das facilidades financeiras, e aí vocês têm todo o apoio do Banco do Nordeste, tá? Porque isso facilita muito a concessão dos empréstimos, tá? Dos empréstimos bancários para fazer a sua empresa crescer. E todas as capacitações que vocês precisarem, junto aos parceiros, né? Para que você consiga administrar e gerenciar o seu negócio, tá bom? Então, são algumas dicasinhas sobre os benefícios da formalização como empresa, como empreendedor individual, tá bom? Aí, se a gente vier falar do... Alícia, só para continuar, me responda o seguinte, qual seria o custo que o empreendedor teria para formalizar, no caso, via SEBRAE? É 5% do salário mínimo. Então, vou fazer uma conta aqui rapidinho. Só que esse valor, ele se reverte para a Previdência Social. Desse valor que ele paga, 5%, 1.090, né? Ó, é 54 reais e 50 centavos, tá? É o custo que ele teria para a formalização, então, no caso. Para formalizar, mas ele não paga... O processo de formalização é totalmente gratuito, ele não paga para se formalizar. Ele vai pagar após o primeiro mês que ele começar a ser formalizado, né? E esses 54 reais, apenas 1 real é do ICMS, que é o imposto. O restante vai para a Previdência dele. Tá bom? Só para tirar essas dúvidas aí. Então, não custo com o contador de jeito nenhum, né? Pois é, o contador que faz parte do programa, ele é obrigado a prestar esse serviço gratuitamente para os empreendedores individuais. Então, caso, porque eles fazem parte do Simples, né? Então, os escritórios de contabilidade que tem no seu município, eles têm a obrigação de lhe atender gratuitamente durante o primeiro ano de funcionamento da sua empresa. É claro que o contador, o serviço de contador, vai muito além do que isso, do que orientar a questão do imposto de renda e tal. Então, se você não tem essa expertise, essa gestão administrativa do seu negócio, é o que o contador vai lhe ajudar a fazer. Então, após esse primeiro ano, aí vai cabe a uma negociação entre o contador e o empresário. Tá bom? Ok, ok. Então, obrigado aí, que a gente faz isso mesmo. Bom, e aí, de uma forma geral, quando a gente vai falar de clientes, se a gente tem um negócio, a gente tem clientes. Então, quais seriam as dicas para a gente atender bem os nossos clientes durante esse período que a gente precisa evitar o distanciamento, mas a gente quer estar próximo dele para mostrar o nosso produto, para vender nosso serviço. Então, uma das formas que está sendo muito utilizada, que foi muito utilizada durante essa pandemia, foi as redes sociais. Então, comunique aos seus clientes o seu produto, os dados importantes sobre a abertura do seu negócio, o horário que você está funcionando. Com certeza, a gente tem pelo WhatsApp. Muita gente que, do Crede Amigo, trabalha com o WhatsApp, fecha negócio pelo WhatsApp. Então, transforma o seu WhatsApp para o WhatsApp Business. É uma forma do WhatsApp que é específico para o seu negócio. Então, inclusive, meio de pagamento. Pelo WhatsApp, você também pode executar o pagamento com o seu cliente à distância. Tá bom? Então, você pode estar, através do seu aparelho de telefone, você pode estar mostrando as suas peças, né? Você pode estar fazendo os seus negócios, tudo pelas redes sociais. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, tem muita gente buscando essas alternativas para estar vendendo os seus produtos. E aí, na página do Sebrae, vocês também vão poder contar com várias oficinas gratuitas, tá? Essas oficinas estão sendo feitas pela internet, pelo computador. Também tem oficinas pelo WhatsApp, né? Você só, basta você se cadastrar e você vai ter acesso a todo esse conteúdo gratuitamente, tá bom? De como melhorar as suas redes sociais para comercializar os seus produtos, tá bom? Prepare a sua empresa, o seu negócio, disponibilize caso, horários específicos, que a gente sabe que a gente tem, por exemplo, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, né? E que tem outras dificuldades também. Então, agende, agende com o seu cliente um horário. Caso seja peças que também não está podendo... Por exemplo, se você vai numa loja, você não está podendo ir no provador, né? Experimentar aquela peça. Então, o vírus também, ele tem um período de constatagem naquela... Em vários materiais, ele tem um tempo que ele permanece vivo, né? Então, você tem que ter todas essas regrinhas de higiene para que, caso conceda para os seus clientes experimentar uma peça de roupa, você vai ter que deixar um tempo até oferecer para uma outra cliente, né? Então, mostrando pelas redes sociais, fica muito mais fácil, né? Então, você pode estar agendando um horário, você pode estar indo entregar a questão do delivery, também no caso de alimentação. Os serviços de delivery cresceram muito, né? Então, hoje, todo mundo faz alguma coisa em casa, seja um bolo, seja um salgado. E você quer vender? Vende pelo WhatsApp, recebe encomendas e você também pode estar agendando horário para entrega, né? Estar conversando com aquela pessoa que te ajuda, seja o mototáxi, motoboy, né? De estar passando algumas dicas de higiene, de segurança, para que ele também não venha se contaminar e nem contamine o que ele vai estar levando para os seus clientes, tá bom? Realize treinamentos online com toda a sua equipe. De repente, tem um filho que te ajuda, né? Uma filha. Então, entra lá no nosso site também, do SEBRAE e confira as nossas dicas e a nossa programação online gratuita, tá bom? Bom, no caso do serviço de alimentação, tem toda uma higiene do ambiente, né? Como a maioria desses negócios estão sendo feitos em casa, não tem muito como o cliente ver como está sendo preparado esses alimentos. Então, uma dica que a gente pode dar é tente passar segurança para os seus clientes, né? Na hora de consumir, de vender o seu produto, o cliente, ele quer se sentir seguro de que aquele alimento que ele vai estar consumindo foi preparado de uma forma higiênica, que vem tudo embalado, que vem tudo separadinho, o guardanapo, tudo higienizado, né? Assim, você vai cativar e conquistar até mais clientes, tá bom? Nós temos também, a gente sempre procura dar aquela solução de higienizar frutas e hortaliças, por exemplo, ser um feirante, né? Então, como é que um feirante, ou que vem de um mini mercado, ou doces, como é que a gente ensina ele a passar essa dica também para o cliente dele, né? Então, de conquistar o seu cliente. Então, a cada um litro d'água, você pode estar usando 10 ml de água sanitária, né? Que é uma colher de sopa. Então, essas dicas também são interessantes para os seus clientes, tá bom? Então, quem trabalha ainda com alimentação, né? Além de todas essas dicas de higiene e sanidade, você pode também estar orientando, como eu falei, aí o pessoal que faz o delivery, né? A questão dos trajetos nas ruas, o tratamento com o pessoal do grupo de risco, né? O atendimento ao cliente, sempre procure oferecer aquilo que o seu cliente, a forma que o seu cliente está querendo receber aquele produto, porque às vezes ele não quer nenhum contato físico, não quer trabalhar com dinheiro. Então, você tem que dar outras opções para trabalhar com cartão de crédito. Então, a questão do delivery e das formas de pagamento, dos meios de pagamento também, através de um cartão de crédito, facilita muito para o cliente, tá bom? Sempre mantenha a comunicação com o seu cliente. Então, por exemplo, quem trabalha com alimentação, faz quentinha, né? Então, sempre faça um panezinho com o seu cardápio do dia e dispare para os seus clientes, né? Com o horário que faz, até que horário você recebe encomenda, o horário que sai o pedido do cliente. Isso tudo é interessante e você vai conquistar o seu cliente, tá bom? No caso de delivery, deixa eu ver mais o que eu posso dizer para vocês. A questão das embalagens, né? Às vezes, essa parte de embalagem encareceu um pouco os produtos, mas é melhor você garantir uma higiene, uma segurança alimentar para o seu cliente do que ele receber e ficar... como é dizer, não querer voltar a comprar o seu produto, né? Então, seja um doce, seja um salgado, coloque numa embalagem que passe a segurança de que aquele alimento está de uma forma segura e higiênica, tá bom? Então, vamos aqui um pouquinho para o varejo. O pessoal que trabalha com confecção, né? O que é que as blogueiras aí, o pessoal que trabalha muito no Instagram, o que é que elas estão fazendo? Elas vestem a peça, né? E fazem toda aquela cena, né? E vendem, né? Incentivam, faz vídeos. Vídeos incentivando, né? E participando de desafios, né? Das peças, de cores. Então, sempre nas gravações que você for apresentar o seu produto ou o seu serviço, sempre procure de forma simples conversar com o seu cliente, passando as informações importantes daquela peça ou daquele serviço que você vai que quer prestar, né? De uma forma humanizada, é um discurso bem claro, né? Apresentando a sua vontade de vê-los na loja, se você tiver uma loja física ou de poder estar mais próximo deles assim que tudo isso passar, né? Então, convide seus clientes para estar vendo o seu Instagram ou a sua página no Facebook. Na nossa página também do Sebrae tem todas as orientações e tem oficinas que ensinam você a trabalhar com as redes sociais, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso estar passando para vocês aqui. Quem tem no caso de loja física, talvez não seja o caso de vocês, né? Mas, por exemplo, tem muita gente confeccionando máscara, né? Agora, durante esse período e as máscaras com um design diferente, com um elástico que não pega na orelha. Então, aí, aposte na inovação também do seu produto, do seu negócio, né? É lógico que esse momento é muito importante para você inovar e entregar o seu produto de uma forma diferente. Não é porque todo mundo está fazendo máscara que eu também vou fazer e vou cobrar e vai dar certo, né? Você tem que estar sempre apostando, inovando, buscando novas tecnologias. Então, há poucos dias eu olhei uma empreendedora que ela estava confeccionando máscaras e faixas para o cabelo, né? Com a mesma estampa. E na faixinha do cabelo, geralmente para a criança, ela estava colocando um botão, assim, o elástico não pegava na orelha da criança, né? Pegava no botãozinho da faixa. Então, muito lindo. Então, são coisas, pequenas coisas, detalhes que você conquista o seu cliente e que você vai vendendo. Todas as máscaras e as faixinhas estavam embaladas individualmente num saquinho e ela pegou, botou um cartãozinho de visita com as páginas do Instagram, do Facebook, um contato de WhatsApp. Bom, basta isso para você conseguir ganhar novos clientes e conquistar o mercado. Tá bom? Então, é você se interessar por esse cliente. De que forma você gostaria de estar recebendo aquele produto, aquele serviço? Então, são com dicas simples, com um pouquinho de criatividade, vocês conseguem se diferenciar no mercado. Tá bom? No caso de peças, né? Se for varejo, né? Vocês podem estar oferecendo sempre que for, por exemplo, pagar com cartão de crédito, oferecer o álcool em gel após fazer o pagamento, oferecer o álcool em gel para higienizar as mãos. Acho que isso tudo vocês já... São coisas que já... São dicas que já estão sendo veiculadas, né? Na internet. Então, higienize a máquina de cartão de crédito, de cartão, após cada uso, né? Então, usou um cliente, passa aquele papel filme também na máquina para evitar o contato direto com as telas. Então, após cada uso, você passa um paninho com álcool 70, tá bom? dê preferência para pagamentos pelas maquinetas, né? Sem ser em espécie, porque nem todo mundo quer estar tendo contato com o dinheiro, tá bom? Então, são tudo, são dicas que vocês devem estar aproveitando. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso estar falando para vocês. Se tiver pergunta, Marco, pode ficar à vontade, tá bom? Ok, então, ok. Mas está muito bem aí, essas dicas estão sendo muito interessantes aí para os nossos clientes e para todos os empreendedores. Pode continuar. A gente tem aquelas amigas que são sacoleiras, né? Que geralmente é um público bem grande do crédito amigo. Então, é a oportunidade que você tem de confeccionar sacolas ou fazer de forma que sejam sacolas reutilizáveis, né? Porque aí você também já vai estar contribuindo para o meio ambiente. Mas as sacolas também dão toda a diferença no seu negócio. Já que ela não vai estar indo numa loja física, você vai estar fazendo uma entrega na casa da pessoa. Então, você tem que conquistar uma frase, né? Outro dia eu pedi um delivery de comida, de lanche, e a pessoa era um galeto e a pessoa colocou um bilhetinho escrito à mão agradecendo pelo almoço com... tendo... é... agradecendo por a gente ter escolhido a empresa dele ou o negócio dele para fazer a alimentação do dia. Então, achei bem interessante, bem legal. Então, quer dizer, um bilhetinho você já conquista o seu cliente, né? Tem gente que dá uma mariolazinha como brinde, né? Quem faz quentinha por aí, né? Ou uma fruta. Então, sempre é uma forma de adoçar ainda mais o seu cliente, né? Então, busque essas alternativas. Larissa, eu vejo também... Eu quero até ver sua opinião sobre isso. A questão do agendamento, eu acho que se tornou uma coisa tão importante porque, tipo assim, a gente já tinha a pressa como um hábito que a gente tem. Você tem muita coisa para resolver, né? Então, com essa questão da pandemia, com essa questão do distanciamento, o agendamento está vindo suprir, certo? Uma necessidade até de você. Quer dizer, a gente parece que o tempo agora está dando mais para a gente resolver as nossas coisas. Eu tiro pelo sábado, que é o dia que eu tiro para resolver muitas das demandas, porque na semana não tem, e da alimentação, a compra no shopping, em tudo você procura, procura agendar de uma consulta médica, então você consegue dividir seu tempo bem, cronologicamente, para que você consiga realizar as atividades. E essa questão do agendamento é muito importante. Você falou a questão do galeto, no sábado eu gosto de, e eu já faço o agendamento pelo WhatsApp, quando eu chego já está pronto, já está embalado. Então, isso eu acho muito interessante, porque o cliente ele quer ter condições para questões de higiene, como também de poder ganhar tempo com isso, exatamente. E quer também comodidade, ele quer segurança no que ele está consumindo, e ele quer comodidade. Então, eu acho que nunca mais a gente vai voltar ao que a gente era antes, porque esse tempo todo, e aí a gente tira por experiência própria. Esse tempo todo que a gente ficou em casa, nesse isolamento, e que muitas coisas a gente pedia pelo WhatsApp, por delivery, você acaba se acomodando, e você não quer mais sair para dizer, ah, não tem, eu vou comprar um galeto, eu vou sair para comprar um galeto? Não, eu já peço aqui pelo WhatsApp e a pessoa já vem me entregar, quer dizer, eu já estou economizando combustível, então tem tudo isso. Então, ah, eu quero comer hoje, o que você imaginar? Ah, eu quero comer um doce, eu quero comer um bolo, uma torta. Você já pede pelo WhatsApp, a pessoa já vem te entregar. Lógico que tudo tem uma taxa, por exemplo, tem uma taxa de entrega. Bom, mas compensa, você não vai ficar parado, e você vai, com certeza, você vai, se gostarem do seu produto, com certeza, eles vão pedir, você vai fidelizar o seu cliente. Então, que o cliente, e a gente tem que se colocar muito na condição de cliente. Então, se eu fosse um cliente, como é que eu queria receber esse meu produto? Eu não queria receber todo misturado, eu quero receber todo separadinho, de uma forma higienizada, tudo embalado, com toda a segurança, e aí, isso conquista o seu cliente. Bom, em virtude desse impacto também dos serviços de correio, então, a gente tem que oferecer opções também de prazo, de um prazo estendido para você entregar, já que se, já eu vou entregar em outro município, tem muita sacoleira que trabalha em outros municípios, que tem clientes em outros municípios. Então, se programe, então, olha, dia de segunda-feira eu vou estar no município, já agenda, com suas clientes, se for roupa, se for lingerie, então, se for maquiagem, né, então, serviços de beleza, muita gente está fazendo serviços de beleza em casa, não quer mais sair para ir no salão com medo, né, com medo de pegar. Então, se agende, se você se agendar, você tem serviço a semana toda, tenho certeza disso. Então, vamos lá, no nosso site tem todos esses guias, tá bom? Tem guias por segmento, tem guias para o pessoal que trabalha com alimentação, tem guias para quem trabalha com mini mercado, com mercearia, com quitandinha, tem guia para o pessoal de delivery, tem dicas para o varejo, como é a maioria dessas que eu dei para vocês, tá bom? Tem vários, tem vários, são 14 segmentos, meios de hospedagem, quem tem uma pousadinha ou quem aluga a sua casa também, que tem muita gente também que fez isso, né, que está alugando, como não estava tendo hotel, o pessoal estava alugando os quartos, né, para o pessoal passar um final de semana e tal. Então, meios de hospedagem, para as feiras livres, para você que é feirante, que é agricultor familiar, que vende em feiras, tem todo um protocolo lá, depois eu posso estar repassando os links para o pessoal do Banco Nordeste disponibilizar também e ter acesso, todos esses materiais são gratuitos, tá bom? E pessoal de beleza, que trabalha com design de sobrancelha, que trabalha com cabelo, que trabalha com manicure, pedicure, então, todo esse pessoal que quer, tem dicas lá específicas para o pessoal, para cada segmento, tá? Todo esse material é gratuito, nós estamos com oficinas também pelo WhatsApp e na nossa página, na internet, você pode acessar lá, loja.sebrae.com.br e você vai ter acesso a toda a nossa programação e com muita coisa gratuita, muitas oficinas gratuitas, tá bom? E quem quiser agendar uma consultoria com a gente, uma consultoria especializada, basta ligar para o 0800 570 0800 e agendar ou então através do nosso portal sebrae.ma.com.br. Bom, Omar, eu acho que era isso, eu agradeço o convite, estou à disposição. Nós é que agradecemos essas valiosas dicas, Larissa, e colocar também à disposição dos nossos clientes, o Banco do Nordeste, como você falou, é o grande apoiador dos empreendedores, né? E nesse período da Semana do Brasil, a gente está intensificando cada vez mais os nossos produtos. Nós temos uma linha chamada FNE Emergencial, que foi uma linha desenvolvida pelo Banco do Nordeste, justamente para esse período, é o retorno dessas atividades. Então, para aquelas pessoas, aqueles empreendedores que precisam de um recurso para iniciar, tanto na área de mercadoria, como na questão dos serviços, como até na compra dos protocolos, que você sabe que hoje todas as atividades têm protocolo e esses protocolos geram, são cursos que o empreendedor vai ter que ter, desde a máscara, como o álcool gel, como aquela barreira de proteção. Então, tem diversas formas de protocolo que têm que ser adotados pela atividade, até mesmo para atrair a clientela, porque, como você colocou, o novo normal vai exigir isso, a gente precisa se adaptar à situação e o banco tem essas linhas de financiamento, então, eu peço a todos os empreendedores que entrem em contato com a unidade do Verde Amigo mais próxima, ou então, entrem em contato com as nossas redes sociais, ou então, o link da nossa página www.bnb.gov.br e procure essa linha do FNA emergencial, principalmente agora no período de 13 a 13, que é o período que a gente está trabalhando a semana do Brasil, a gente está com uma linha de crédito com 0,21 ao mês, quer dizer, uma linha de crédito muito barata, muito boa, com juros muito, muito propícios para que o empreendedor consiga adquirir as suas mercadorias e também gastar com o retorno da sua atividade, estamos na discussão. Volto novamente a agradecer a parceria do Sebrae, a sua participação foi excelente e valiosa essas suas dicas e peço aqui os nossos empreendedores, aqueles que tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, nos encaminhem através dos nossos links, através, nós temos também um aplicativo do Pede Amigo que você pode baixar e através disso a gente pode, a gente quer que você como cliente e também entrar junto ao link do Sebrae e conseguir todo esse material gratuito para que ele consiga botar essa nova atividade, procurar, muitos deles vão ter até que mudar de atividade, complementação por conta de algumas atividades a gente vê, observar que precisa às vezes até de uma mudança, então muitos deles vão ter que se capacitar e o Sebrae está aí à disposição, então eu volto novamente agradecer e desejar uma boa sorte, viu Larissa? Muito obrigado aí e estamos juntos. Estamos à disposição, quando precisar é só chamar. Muito obrigado, um abraço. e aí e aí e aí e aí Obrigado.